Bem-vindos, editores e editoras! Meu nome é Rafael Russano e hoje vamos aprender como aplicar texturas por cima de alguma superfície. No vídeo de hoje, somente como exemplo, vamos colocar por cima de uma camiseta, mas você sempre deve estar expandindo as ideias e aplicando da melhor maneira possível no seu tipo de trabalho. Siga também as minhas redes sociais, Facebook e Instagram, tem muito conteúdo extra do que eu posto aqui no YouTube, e rafaelussano.com para comprar os meus cursos completos de edição e manipulação de imagens. Eu espero que vocês aproveitem bastante e bora nessa pro Photoshop! Bem galera, pra começar e iniciar esse tutorial, nós precisamos fazer uma seleção desse objeto, ou então da área que você quer aplicar a sua textura. Eu já fiz essa minha seleção, selecionei aqui a minha linha principal e utilizei somando o Quick Selection Tool com o nosso Polígono Tool, fazendo algumas, refinando um pouco ela, né? Depois disso, então, eu já tenho a minha seleção salva aqui dentro de um Curves, de uma máscara do Curves, somente pra gente ter mesmo como um backup, né? E a gente já pode então começar a fazer definitivamente o nosso tutorial. Essa daqui é a parte mais chata realmente. Então, com a seleção já criada, né? Eu venho aqui na minha textura, que eu encontrei no Yandex. Se você não conhece esse site, eu fiz um vídeo na semana passada falando por que eu estou largando do Google Images e vindo exatamente pra esse site aqui. Então, assista lá, porque ele vai trazer alguma criatividade, alguma ideia bem diferente, talvez seja mais positiva, né? Pra você. E até mesmo aproveitando que eu dei uma pausa aqui, se você está gostando e gosta dos meus vídeos, né? Então, eu agradeço muito e peço, por favor, que você deixe aí o seu comentário. Ele é muito importante pra que o YouTube esteja entregando, né? Os meus vídeos pra mais pessoas. Então, eu agradeço muito. Vai pensando aí em um comentário bem legal pra deixar até o final, beleza? Mas então, com a minha textura aqui pronta, eu vou copiar ela. Venho no Photoshop e vou dar o Ctrl ou Cmd mais V. Aqui eu vou somente rotacionar e a gente precisa deixar ela do tamanho do seu personagem, preenchendo então todo o espaço que vai ter exatamente a nossa textura, né? Caso você tenha alguma dificuldade, você pode também retirar aqui a opacidade e vir depois movimentando ela, deixar um pouco maior, um pouco menor. Fique à vontade, né? Quanto isso. Vou voltar agora a minha opacidade e a gente precisa então começar a aplicar essa textura no nosso pano, né? Da camiseta. Pra isso, inicialmente eu já tenho a seleção feita, então eu já vou selecionar ela com o Ctrl ou Cmd e dar um clique aqui na máscara. E eu vou criar agora uma outra máscara por cima dessa Layer 2, que é onde tem a minha textura. Perfeito. Agora eu já tenho então a textura mais ou menos aplicada, né? E a gente pode continuar fazendo alguma melhoria, né? Deixando ela ainda mais realista. Pra isso, eu preciso então mesclar ela junto com a fotografia. E qual a melhor maneira aqui do Photoshop de fazer mesclagens? Os Blend Modes. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando algum desses do quarto grupo, né? Que vai estar atuando nas áreas cinzas. Vai fazer uma atuação mais geral aqui na fotografia, mas você deve, né? Tá sempre tentando e brincando com alguns outros, porque você talvez encontre alguma versão mais interessante, né? Mas nesse caso aqui, eu vou colocar talvez o Overlay, que tá bem bonito. Já deu uma saturada, já deu uma vida, né? Bem legal. Ou então, até mesmo, talvez o Hard Light. Ele preencheu com mais potência e eu acredito que eu vou ter talvez ainda mais opção de deixar ele mais fraco. O Overlay eu não consigo deixar ele mais forte. O Hard Light eu já tenho essa opção, porque ele já tá muito forte, né? Então, eu vou colocar aqui o Hard Light. E eu vou também finalizar fazendo mais dois ajustes. O primeiro deles, entrando no nosso Blend If. Uma ferramenta que eu estou utilizando bastante, né? Nos últimos três ou quatro vídeos, eu estive utilizando essa ferramenta aqui. E eu aconselho que você esteja estudando e praticando ela mesmo. Porque realmente é muito importante. Ela ajuda bastante no processo criativo. Pra isso, então, eu vou retirar essa informação das áreas de luzes. Deixar ela um pouco mais suave. Não quero retirar tanto. Quero que ela ainda esteja presente. Mas que fique uma mesclagem mais interessante. Talvez puxar um pouquinho aqui mais. E um pouco isso daqui também mais pra frente depois. Eu posso dar o OK. E eu vou fazer, na verdade, mais duas coisas ainda. A primeira delas vai ser clicar aqui na minha máscara. E trazer uma suavidade, né? Um pouco maior, pelo menos aqui nas bordas. Então, eu venho na máscara em propriedades. E coloco um feeder aqui no valor de 1.7. No valor de 2.3. Pode ficar à vontade também pra descobrir o melhor. Que vai trazer o melhor resultado pra você, né? E por fim, agora, tá muito forte? Tá muito fraco? Eu tenho a opção, então, do Opest. Ou, então, do meu fio. Que aqui, no caso, vai ser praticamente a mesma coisa. Eu posso deixar o meu fio, então, em 40%. Pô, muito legal. Ou, então, até mesmo mais forte, né? Eu acho que também ficou interessante. 66, talvez ainda um pouco mais. 75 aqui. Já tem uma mesclagem bem interessante. E a gente finaliza, então, ó. Com pouquíssimo ajuste. Mas com o pensamento, né? Criativo e inteligente, né? A gente conseguiu aplicar corretamente essa textura. Galera, muito obrigado aí por você que assistiu esse vídeo. E está sempre participando. Principalmente deixando o seu comentário aqui embaixo. Eu agradeço e muito por isso. Mas, por ora, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui o fim. E a gente se encontra, então, em um próximo tutorial.